E aí gente ó que que aventura deu ó nós temos que passar olha lá espera na gente passar ó o meu deus do céu Bora quem vai na frente não Mateus você não gente lá vem os cachorro Mateus vai na frente não Mateus parece galho podre aí vai vai adiantar muito tá rodando tá rodando que ataca cara e as pedra para o que para Mateus tá atasana não senhor você não quer ver 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 eu vou na frente espera sou então Arthur a filma aí Arthur espera aí espera aí gente Nossa senhora, o cara vai morder a gente até senta Eu quero morder, mas vocês estão demorando demais Eu vou sentar Matheus, para o canto Para o canto Para o canto Para o canto Bora Atrás de mim, Matheus Eita, amarelo Olha Olha Olha, olha nós Chega ali embaixo, elas correm Ninguém corre Não, mas ninguém corre Ninguém corre Ninguém corre Ninguém corre Ninguém corre Volta, vai te amar Eu vou correr Matheus, corre Matheus Matheus, corre Matheus Corre Matheus Corre Matheus Pode ir Pode ir Meu Deus O que é isso aí? Olha, estou pisando Não tem nada Não, está bom Não joga não Ele já não atacou Está bom Agora estou Graças a Deus Nossa, meu Deus Agora eu vou embora Agora eu vou embora